E hoje, mais um episódio de dicas com Benjamin e Bárbara! E hoje, o tema é... Proteja-se! Ah, as férias! Melhores tempos pra brincar e fazer amizades! Eu amo férias, principalmente quando eu consigo descansar minha cabeça de matemática! Ué, mas eu amo matemática! Principalmente prontos! Mas, por mais que as férias sejam seguras, ainda há grandes perigos! E um dos grandes problemas é o abuso! Em outras palavras, toque ou ações indevidas! Vamos a um exemplo bem, bem comum! Passar protetor solar! As mães sempre dizem... Passem protetor solar! Vamos à regra número 1! Não deixe ninguém tocar em você! Só você pode tocar o seu corpo! Ah, eu também tenho uma regra! Regra número 2! Sempre que estiver brincando, nunca participe de brincadeiras que tenham contato com as partes íntimas! Sim, amigos! Abusos são sempre disfarçados! Isso mesmo! Alguns abusos podem ser disfarçados de brincadeira! Proteja-se! Regra número 3! Regra número 3! Nunca! Jamais! Em hipótese alguma! Faça coisas escondidas dos seus pais ou responsáveis! Nunca! Mesmo que as pessoas pareçam ter boas intenções, isso é muito perigoso! Regra número 4! Também evite seitar no colo de outros adultos! Pessoas com má intenção podem se aproveitar disso para fazer alguma coisa ruim! Cuidado, amigos! Sempre tivemos casos registrados de crianças sofrendo abuso de colegas e adultos! Por isso, regra número 5! Se você não puder ficar sozinho, só troque de roupa e fique perto de quem você conhece e confia de verdade! Isso mesmo! E também temos a regra número 6! Se algum adulto pedir para você tocar no copo dele, diga não e saia de perto! Regra número 7! E muito importante, amigos! Conte tudo para os adultos que você confia! Porque são eles que podem te ajudar! Amigos, essas foram as 7 regras muito importantes para vocês! Lembre-se, Deus pode curar todas as suas feridas também! Mais uma dica! Se você ou um amigo passarem ou passarem por uma situação de abuso, lembre-se que sempre podem contar com a ajuda e ligar para o número 100! Bom, amigos, vamos ter que ficar por aqui! Mas antes, vamos deixar mais uma dica onde vocês podem ou não ser tocados! Até mais!